Pessoal, vamos falar sobre o Estado da União em que o Biden falou iranianos ao invés de ucranianos. Caramba, que doideira isso. Essa notícia foi sugerida por Felipe943, escalou a loba e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Biden, vocês sabem, ele já está senil. Antes de saber que ele estava senil, antes mesmo de se tornar presidente, foi uma escolha que os democratas não tinham alternativa, tiveram que aceitar o cara, porque ele é o único, o último democrata mais ou menos de centro que sobrou. Agora o Partido Democrata está zunindo para a esquerda, para o extremismo e coisa e tal, e o extremismo lá nos Estados Unidos, o extremismo à esquerda, não ganha, não ganha eleição. Aliás, a direita também não, tem que ser candidato de centro. Tipicamente, os republicanos e democratas sempre tiveram bons candidatos de centro, só que os democratas estão com dificuldade nessa área. Enfim, a gente sabia que os caras botaram lá o último cartucho que eles tinham na espingarda deles lá, e o Biden deu nisso daí. O que é o Estado da União? É um pronunciamento tradicional do presidente americano. Um ano ele foi eleito. A partir do ano seguinte, anualmente, ele faz esse discurso do Estado da União, que é justamente para dizer, olha como estão as coisas, para onde é que eu pretendo ir, é uma forma de prestar conta ao Congresso americano, é cercado de pontas e coisa e tal. E lógico, era muito aguardado nessa situação, porque com o conflito na Ucrânia, a situação realmente ficou estranha. Os Estados Unidos estão em um problema sério. Toda a OTAN, de fato, como a gente falou em outros vídeos, se a OTAN entrar nessa guerra abertamente, isso pode resultar numa guerra nuclear, ou uma terceira guerra mundial, realmente alguma coisa muito ruim. Por outro lado, aceitar Putin, invadir a Ucrânia e não fazer nada, também é um problema, porque quem garante que Putin vai parar na Ucrânia, que ele vai anexar a Ucrânia, ele vai. E aí, vai parar ali? Não, não vai. Uma vez que ele sabe que agora ele pode invadir, que eles não vão fazer nada, pô, aí é o céu é o limite. Vai acabar invadindo a Europa inteira. Não só isso, a China vai falar, ah, legal, a Rússia foi lá e invadiu a Ucrânia, deixa eu ver aqui o que tem essa ilhazinha aqui do lado aqui. Vou invadir Taiwan também, né? Enfim, não dá pra deixar nenhuma coisa nem outra, as duas soluções são ruins. Vamos ver que caminho que a gente vai seguir. Isso é uma coisa muito importante, tá? Primeira coisa, como eu falei pra vocês, eu tenho que tirar o chapéu pro Biden. Ele alertou da invasão da Rússia. Eu não achei que seria possível, não achei que Putin faria uma coisa tresloucada desse jeito de invadir a Ucrânia, uma guerra que ele não tem como ganhar. A Rússia vai perder de qualquer jeito. Não tem como ela ganhar essa guerra. Ela pode até conquistar militarmente a Ucrânia, mas no final das contas, ela vai perder economicamente essa guerra, vai levar mais miséria, vai piorar a situação do povo russo e da região inteira ali, provavelmente levando isso a um colapso de novo. Eu até vi uma citação, achei bem interessante, eu não me lembro quem foi a pessoa que falou, mas é uma coisa do tipo assim, é, aqueles russos que estão com saudade da União Soviética, vão acabar recebendo exatamente o tratamento União Soviética. Pra quem não lembra, a União Soviética é muito poderosa, ditatorial e coisa e tal, e desmanchou economicamente no ar. Pois bem, botaram o senil do Biden pra falar lá na Estado da União, e com o teleprompter, lógico, ele lê o texto que você acha que o Biden fala aquelas coisas todas na cabeça dele, mas nem é louco, nem é louco de fazer isso. Mesmo assim, com o teleprompter, o cara conseguiu cometer uma gafe, e uma gafe extremamente sensível. Ele chamou, ele falou em determinado momento, que a Rússia pode cercar Kiev, pode ganhar militarmente da Ucrânia, mas nunca vai ganhar corações e mentes do povo iraniano. Parece que ele começou a falar com U, depois emendou, algumas pessoas dizem que ele falou uraniano, povo uraniano, mas ficou um negócio realmente, eu vou tocar aqui pra vocês ouvirem, ver o que vocês acham do que ele falou. Putin pode cercar Kiev com tanques, mas ele nunca vai ganhar os corações e mentes do povo iraniano. Putin pode cercar Kiev com tanques, mas ele nunca vai ganhar os corações e mentes do povo iraniano. Isso é uma gafe particularmente ruim, por quê? Assim, lógico, você pode dizer, o cara tá gaga, falou uma palavra ao invés de outra, pronunciou errado, leu errado ali no teleprompter, não sei o que lá, mas é muito pior do que isso, por quê? Porque, lembra, os Estados Unidos tem uma briga com o Irã. Não é uma invasão aberta, como a Rússia invadindo a Ucrânia. É claro que no caso da Rússia invadindo a Ucrânia é muito pior, eles estão entrando lá, matando um monte de gente, jogando bomba num monte de lugar, eles estão fazendo alguma coisa realmente crítica lá. No caso do Irã, os Estados Unidos têm sanções, eles mataram aquele general no início de 2020, com o Trump, vocês lembram? Logo no início de 2020, teve uma quase guerra entre Estados Unidos e Irã, então, ou seja, teve quase essa guerra lá, e no final das contas, mas foi uma coisa muito menor. Matou um cara que era um general dele, era um alvo militar. Ah, é justo do ponto de vista da ética libertária? Não, não é. Mas, dentro do jogo de Estado, não é uma coisa excepcionalmente trágica, isso daí você tem um alvo militar. É muito diferente do que a Rússia está fazendo. A Rússia está matando civil, está jogando bomba no meio de civil, está matando um monte de gente, está invadindo um país pacífico, que não estava ameaçando a Rússia de forma nenhuma. Ao contrário do que os conspirólogos da conspiração por aí estão falando, não tinha míssil da OTAN na Ucrânia. Não, a Ucrânia não botou míssil nenhum na Rússia. Ela queria entrar para a OTAN exatamente para se proteger da Rússia. Não tem nada de ameaça nisso, de querer se defender, até porque a OTAN é um pacto essencialmente defensivo. Vocês sabiam disso? Se um país da OTAN começar a atacar outro país, os outros países da OTAN não precisam acompanhar aquele país, não. Pode deixar aquele país para lá. Ele só é um pacto defensivo. Se o país for atacado por um outro país externo, aí os países da OTAN são obrigados pelo pacto a apoiar aquele país. Pois bem, então, é lógico que é muito pior a situação na Ucrânia do que no Irã. Não tem nem comparação. Mas repara que isso estava na cabeça do Biden. A gente está sabendo agora que isso estava na cabeça do Biden, porque ele cometeu ali o ato falho de falar Iranian people. Caramba, que chute no saco desse velho gaga. Até a Kamala Harris, olha a cara de desesperada dela aqui. Caralho, o velho falou uma merda. Caralho, puta que pariu. Interna esse cara. Traz a pílula. Cadê a pílula dele, cara? Puts, grila. Mas, enfim, tem gente que ouviu uranianos, não sei o que lá. Ficou estranho o que ele falou ali. Está meio... É, velho tem essas coisas. Eu também tenho essas coisas. Quando eu falo umas palavras e embola a língua e não sai a palavra, eu geralmente regravo quando eu falo isso, mas acontece mesmo com o velho. É coisa de velho isso. Enfim, no final das contas, foi um discurso que ficou marcado por essa gafe enorme dele logo no início da coisa. Ele falou de outras coisas também, falou sobre reserva de petróleo, sobre sanções à Rússia, falou um monte de coisa interna. É o que eu falo, esse ataque da Rússia à Ucrânia ajudou o Biden muito. Ajudou muito o Biden. Primeiro, porque deu razão a ele. Eu tive que reconhecer, como eu falei para vocês, ele falou que a Rússia invadiu a Ucrânia. Eu falei que não achava que ele ia fazer isso. Por quê? Porque não tem lógica nenhuma esse movimento. Por que o Putin faria isso? E, no entanto, o Biden está certo. Eu tenho que tirar o meu chapéu para ele. Ele está certo nisso. A Rússia invadiu a Ucrânia. E, da mesma forma que eu tenho que fazer essa consideração, um monte de gente tem que fazer essa consideração. o Biden pode ter errado. Um monte de coisa, mas, nesse ponto, ele estava certo. E, mais do que isso, é lógico que agora ele tem o poder de passar coisas no Congresso muito maior. Ele pode aproveitar essa oportunidade para aumentar imposto, para comprar mais arma, para fazer um monte de coisa economicamente. Por quê? Porque quem que vai votar a favor da Rússia aqui? Não tem lógica. Ninguém no mundo está favorável à Rússia, com exceção, lógico, dos Putin Minions, que você já vai ver nos comentários dizendo que eu não entendo nada de geopolítica, que você não sabe da situação. Meu amigo, não tem que saber nada de porra nenhuma para entender que agressão à pessoa pacífica é errado. Ponto final. Ninguém precisa saber de porra nenhuma mais do que isso. A Rússia agrediu a Ucrânia. A Rússia está errada. Putin está errado. A Ucrânia é uma vítima, não é ela que causou a agressão. Nunca é a vítima que causa a agressão. Enfim, o Biden se fortaleceu nisso. Ele vai ganhar uma sobrevida, certamente vai melhorar a popularidade dele. Ok, falou uma merda aqui, mas enfim. Isso vai ajudar ele até na pauta esquerdista lá no programa dele, no país dele. É o que eu falo. O Putin fez isso, ajudou o Biden para caramba. Como que o Putin foi tão idiota de fazer isso? Às vezes, aquilo que eu falei, eu acho que realmente talvez tenha rolado um teatro aí. Eles tinham feito alguma coisa que realmente não pode atacar lá Putin, que a gente vai tirar os elenhos que derrubam o governo, não vai ter nada e coisa e tal. E se o Putin fez isso achando que ia ser só isso mesmo, se ferrou. Aí é um otário mesmo, porque acabou ajudando o Biden e vai se ferrar agora de verde e amarelo ou de azul e amarelo com essa invasão lá da Ucrânia. Enfim, Biden, um banana completo, errando pra caramba. Ainda assim, no final das contas, esse cara vai sair melhor do que ele estava antes com essa invasão da Rússia pra Ucrânia. Não tenha dúvida nenhuma, o Putin ajudou o Biden de forma enorme nesse aspecto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99.